O Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, na noite de hoje nós vamos tratar de um tema muito extenso. Vamos falar sobre a educação dos filhos na visão espírita. Para falar sobre esse tema, nós precisaríamos de um seminário de vários dias de duração. Porque nós podemos falar sobre, para os pais, podemos falar para padrastos e madrastas, ou para filhos, ou para enteados. Nós podemos falar para casais, nós podemos falar para crianças, nós podemos falar para adolescentes. E não somente isso, nós podemos abordar as várias questões, os vários lados da educação. Nós podemos falar da educação religiosa. Nós podemos abordar a questão da educação social, das boas maneiras. Nós podemos falar da educação sexual, de como educar nossas crianças na questão da sexualidade. Ou como enfrentar os desafios dos transtornos da sexualidade que possamos ter, ou que nossos filhos podem trazer. Podemos falar da educação ambiental, falar sobre a educação ecológica, de como preservar o planeta, de utilizar melhor os recursos naturais. Nós podemos falar sobre a educação antidrogas. Nós podemos ter uma educação de como lidar com o filho dependente, ou com o marido toxicômano. E podemos fazer um estudo sobre educação para a morte. Um treinamento para o desencarne que todos nós, um dia, iremos enfrentar. Então vejam que o tema é muito extenso. Nós já falamos aqui, certa vez, sobre educação antidrogas. Mas nós vamos querer, então, dividir em várias palestras essas diferentes abordagens, porque o assunto é riquíssimo. Então vamos fazer um apanhado, uma síntese hoje, uma introdução da educação dos filhos na visão espírita. E vamos pedir a Jesus, que é o mestre maior. Aliás, o único título que ele aceitou foi de mestre. Bom porque me chamas de bom. Bom só Deus. Mas mestre, dizei o bem porque eu o sou. Jesus aceitou o título de mestre. Então vamos pedir a esse inesquecível mestre, o mestre de todos os mestres, o professor sublime do amor, para que nos abençoe, nos ilumine, e nos ajude na condução e no aprendizado dessa noite. Nós gostaríamos de fazer uma homenagem e um pedido. Pedir aos senhores que façam vibrações, porque é um expositor espírita muito querido e talvez um dos melhores da atualidade. Em viagem aos Estados Unidos, em pleno voo, tem uma AVC, um acidente vascular cerebral e está internado no hospital em Nova York. O professor José Raul Teixeira. O quadro dele é estável, ele já está melhor, mas ele está com o lado do corpo paralisado e nós precisamos vibrar muito para que ele enfrente esta provação ou expiação com galhardia, com coragem, para que os médicos que o estão tratando sejam inspirados também pelos bons espíritos e para que as forças do mal, que muitas vezes engendram esses ataques, aqueles que semeiam o bem, a luz, a verdade, o consolo, a paz. Sejam também pacificados, sejam também abençoados, iluminados, para que ele prossiga na missão grandiosa que abraçou. José Raul Teixeira esteve há poucos dias em Brasília, participando do Conselho Federativo Nacional, a reunião anual em que se reúnem todos os presidentes de federativas do Brasil para decidir os rumos do movimento espírita, que foram já discutidos em várias reuniões regionais durante o ano, mas em novembro sempre acontece, com a presença normalmente de Divaldo e de Raul Teixeira, e ele nos brindou com uma palestra maravilhosa. E ele, como professor de universidade, professor de física, tem várias palestras, vários seminários sobre educação. E um deles que eu gostaria de recomendar aos senhores, muito profundo, é a educação dos filhos contra o despotismo, para que eles não virem déspotas, tiranos, ditadores, maus, maus pessoas, maus homens, maus mulheres, maus cidadãos. Muito bacana. Estava escutando um outro agora, onde ele vai falar sobre o aniversário de 140 anos do livro A Gênese, abordando a questão da geração nova. A educação para a geração nova. E várias outras entrevistas no programa Transição, algumas dessas palestras estão disponíveis na internet, no YouTube, vocês podem procurar, e ele, com muito mais propriedade, com muito mais conhecimento, vai nos ajudar a compreender melhor a questão da educação. Há muitos outros educadores. Teremos a felicidade de receber aqui em Brasília, em abril do ano que vem, de 13 a 15 de abril, no segundo Congresso Espírita do DF, realizado pelas várias Casas Espíritas do Distrito Federal, capitaneadas pela Federação Espírita do DF, o médico, homeopata, psicoterapeuta e também educador, Alberto Almeida. Também que tem vários seminários, palestras sobre família, é talvez um dos maiores conhecedores do assunto. Teremos também, para complementar o nosso estudo, no mesmo congresso, de 13 a 15 de 2012, as inscrições, aliás, já estão abertas, no site da FEDEF, da Federação Espírita do Distrito Federal, www.fedf.org.br, Também uma outra educadora, uma pedagoga por excelência estudiosa, profunda do Evangelho de Jesus, Sandra Borba, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Super divertida, como os nordestinos normalmente os são. Teremos também Haroldo Dutra Dias, estudioso da Bíblia, das tradições judaicas. Teremos o Alberto Almeida, a Sandra Borba, o André Luiz Peixinho, o atual presidente da Federação Espírita da Bahia, também um filósofo e médico espírita de grande experiência como expositor, mais alguns outros expositores. Não estou com a lista completa. E temos também na internet, no programa Transição, uma entrevista com a professora Heloísa Pires, filha de Herculano Pires, também que tem outras palestras, também que vocês podem encontrar, além de livros, sobre o assunto de educação dos filhos, com muita sabedoria, para nos ajudar nessa questão. Então veja que já temos um panorama. Nazarinho, que livros você poderia recomendar? Bom, tem muitos livros. Começando com a educação do Espírito, vamos estudar o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, também o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem trazer as lições do Mestre Jesus, desenvolvidas, explicadas, pelos Espíritos superiores. E temos de Walter Barcelos, a arte moral de educar os filhos, tem uma boa síntese, uma boa compilação das citações de Emmanuel, conselhos de Chico Xavier, dos livros dos Espíritos, do Evangelho, o que tem falando sobre a educação dos filhos, ele faz uma compilação nesse livro. E também, claro, de autores não espíritas, como o psiquiatra Issamitiba, talvez seja um dos livros mais conhecidos, que ama, educa. Ele tem um muito bom, aliás, o melhor que eu conheço sobre drogas, é Juventude e Drogas, Anjos Caídos. Vale a pena conhecer. Bom, então vamos entrar propriamente no assunto. No livro dos Espíritos, nós vamos ver a importância da educação. Quem sabe aqui qual é o vício mais radical que existe na doutrina espírita? Radical não é a expressão sofista, não. Não é? A gíria dos sofistas. É radical de enraizado. Está lá na questão 913. Qual é o vício mais radical? O egoísmo. E Allan Kardec prossegue, então, e na questão 917, ele pergunta qual o melhor remédio contra, para a cura do egoísmo. E o Espírito Santo Agostinho vai fazer uma resposta longa, mas muito interessante, e ele vai dizer que a cura poderá ser demorada, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for cortado pela raiz, isto é, pela educação. não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, as qualidades da pessoa, do indivíduo, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, os homens, como se faz com as plantas novas. Mas essa arte, essa arte de educar, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. observar as tendências que os nossos filhos trazem. Podemos completar. E ele vai discorrendo mais e nós temos convidado vocês a ler na questão 917. E lá em o livro Mecanismo da Mediunidade, o patrono dessa casa, o Espírito André Luiz, vai nos dizer que o lar é o centro de indução mais poderoso que existe no universo. É o lar. Que sobretudo até os sete anos, nós podemos influenciar muito a formação dos nossos filhos. Raul Teixeira faz uma comparação com a argila. É como se fosse moldes de argila que enquanto está molhada, a gente consegue manusear, manipular, fazer as diversas formas. É fácil mudar os nossos filhos até os sete anos. Diz o livro dos Espíritos também isso. Depois, é mais difícil. Então, até os sete anos, e na década de 50, 1950, cem anos depois do que os Espíritos falaram ao Allan Kardec, então, até os sete anos, os psicólogos não descobriram que, por volta dos sete, oito anos de idade, a personalidade está formada. Então, nós podemos até nos instruir, nos melhorar, nos aperfeiçoar, sim, mas os principais caracteres já estão sedimentados, as bases já estão lançadas. E Emmanuel disse que, por causa de um pequeno erro de cálculo, a gente pode comprometer a construção de todo um edifício. Então, a construção do caráter começa na infância. Aliás, antes disso. Porque, na verdade, nós sabemos que, antes da reencarnação iniciar, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, por Chico Xavier, nós sabemos que os Espíritos se aproximam do casal que vai recebê-los como filhos para começar a gerar a afinidade, a sintonia. Quantas vezes nós estamos fazendo o Evangelho no lar e já se encontram ali Espíritos que vão vir como nossos filhos e nós já podemos educá-los com essa prática, o culto do Evangelho no lar, meia hora, uma vez por semana, ler um trecho do Evangelho, de preferência, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas se a nossa família não é espírita, o Evangelho tradicional, Mateus, Lucas, o Marcos, João é um pouquinho mais complicado, mas também pode ser. E ali conversar, relaxar, ver mudar o nosso padrão mental, modificar os nossos pensamentos, nos harmonizar e atender muitos Espíritos que ali são trazidos para serem auxiliados. E Espíritos nobres vêm ter conosco naquele dia, naquela hora, determinada, eu faço todas as terças às 10h45 da noite, eu e minha esposa. Quando eu era solteiro, eu fazia sozinho, sozinho, entre aspas, e a vida do Espírito se divide entre antes e depois do Evangelho no lar. Então, com os nossos filhos também, nós vamos fazer o Evangelho no lar com eles, vamos começar a orientá-los nessa prática e antes deles nascerem, já vamos conversando com aqueles Espíritos, vamos orando, e na barriga da mamãezinha, já podemos e devemos conversar com eles. Aliás, a ciência da psicologia já demonstrou a existência do Espírito, porque quando a criança é fecundada, não existe, não foi formado ainda o cérebro, o sistema nervoso, ela não teria como raciocinar, mas se a mãe a rejeita, se a mãe pensa em abortar, a criança registra e traz muitas vezes traumas, dificuldades com aquela mãe. É uma prova que, como o Espírito, já tem condição de absorver. A gente sabe que ele vai entrando em um estado de perturbação, no bom sentido, vai perdendo a lucidez, vai ficando como num estado semelhante ao do sono, vai dormindo, adormecendo, sendo miniaturizado e aí ele é implantado e ele vai até o nascimento, esse laço, um laço vai se apertando, esse laço fluídico que liga ao óvulo fecundado desde a concepção, ele vai perdendo cada vez mais a consciência. Então, no início da gestação o espírito está mais lúcido e não é criancinha, não, é um espírito adulto normalmente. Então, a gente pode e deve conversar com ele, com carinho, claro, não precisa se referir como se fosse um adulto não, como criança mesmo, até ele mesmo já ir se adaptando a isso. Então, a educação já começa ali, começa também até na criança, no recém-nascido da mãe conversar com ele, mas não somente educá-lo a hora de mamar, começar a discipliná-lo para a hora, não é na hora que ele quer e que ele chora, que ele esperneia, não, tem hora também. Começar a ensinar, desde o comecinho, porque a família, então, vai ser essa oficina, esse laboratório para a sociedade. É um campo experimental e dentro da família nós vamos encontrar os tios complicados, o outro que é alcoólatra, o outro que é preguiçoso, o outro que tem esse defeito, a outra que é vaidosa, o outro que é invejoso, o outro que é depressivo e assim a criança dentro do núcleo familiar já vai entrando em contato com os diversos tipos de personalidades que vai conhecer na sociedade. A Maria Montessori, que foi uma grande educadora, falava da mente absorvente da criança, a criança absorve, não é, tudo ali ao seu redor, elas reparam muito, sem que a gente perceba. E daí nós vamos ver a importância também do exemplo dos pais. que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões, ensinava o sol de Assis. E qual a responsabilidade dos pais nazarenos? Bom, no livro dos espíritos nós temos várias perguntas sobre essa questão e temos também no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 14, não é, há uma mensagem belíssima pessoal no item 9 que está assinada com o nome de Santo Agostinho. e de grande conhecimento, de grande profundidade, muito interessante para nós. Vou ler um pequeno trecho para vocês. O título do capítulo é Honrar Pai e Mãe. Coisa curiosa, não é? Vejam que os espíritos, aliás, na lei mosaica que Jesus repete os mandamentos, não está escrito amar Pai e Mãe, não, não é? Está Honrar. Por que que não está Amar? Então vejam que desde aquela época os judeus, e eles acreditam na reencarnação, os judeus acreditam na chamada Gilgum Neshamote, as rodas das almas, a transmigração das almas. Então, já nos traz a informação que muitas vezes os espíritos que estão ali não são novos, já são espíritos antigos, não é? Espíritos que já vivemos antes. Para a igreja tradicional, a alma é formada no momento da concepção, para nós não, o espírito já existe antes, já é um espírito com vasta experiência e às vezes espíritos com dificuldades, com problemas, com enfermidades e às vezes até inimigos nossos. Como é que uma mãe, com toda a sensibilidade que ela tem, pode, por exemplo, pegar um bebê recém-nascido e colocar na lata do lixo? Colocar num saco plástico e jogar no lago? Colocar no local que a criança pode ser devorada por um cachorro? Pelos ratos? Será que aqueles espíritos não têm às vezes? Claro que a mãe ali ela tem uma personalidade doentia, necessita de tratamento psicológico, psicoterápico e espiritual, mas será que às vezes também não são desafetos do passado? então honrar pai e mãe é o mandamento, amar nem sempre os filhos vão conseguir porque trazem aquela reminiscência do passado. Então nós os espíritas temos meus amigos nas mãos um tesouro que é o conhecimento da doutrina espírita que aliás foi organizada por um pedagogo, Allan Kardec era sobretudo professor de várias matérias de várias disciplinas inclusive teve um colégio e veio nos ajudar então trazendo essa questão da educação obrigado da educação é você pode já está aberto é pode ligar agora da educação do espírito imortal então a luz da reencarnação tudo fica mais fácil de compreender que nós temos amigos que reencarnam esta é a regra que numa família vem espíritos afins mas também podem vir espíritos meio atrapalhados então às vezes a gente ah eu estou brigando com meu filho é porque ele é meu inimigo de vida passada não pessoal a gente briga porque que a gente briga porque ainda somos estamos aliás imperfeitos não é não é porque somos inimigos não vejo que nós amamos nosso pai e nossa mãe e somente porque conviver no mesmo espaço é difícil nós temos egoísmo temos inveja temos orgulho não é não temos humildade não temos caridade não temos sabemos renunciar nós temos dificuldades e aí brigamos as diferenças de opinião a questão das afinidades então nós temos toda essa questão da educação dos filhos então lá no capítulo 14 no item 9 tem o item a ingratidão dos filhos e os laços de família e ali a mensagem de santo agostinho muito interessante vai nos dizer que ó espíritas compreendei agora o grande papel da humanidade olha a importância né do período que a gente está vivendo compreendei que quando produzis um corpo a alma que nele encarna vem do espaço para progredir inteirai-vos né buscai saber dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma esta é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se a cumprir diz fielmente os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e seu bem estar futuro lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e cada mãe que fizestes do filho confiado a vossa guarda olha que pergunta interessante que fizestes do filho confiado a vossa guarda e Raul Teixeira vai chamar a atenção vai dizer ele não perguntou que fizeste do teu filho que te foi confiado não na verdade é que fizestes do meu filho que te foi confiado a guarda nossos filhos não são nossos filhos são filhos de Deus eles estão aqui para progredir e nós temos então a a condição de ajudá-los então Santo Agostinho nesse item vai dizer para nós observarmos muito bem as tendências da criança se a gente observar quais são as más tendências e começar a corrigir como um jardineiro vai podando a árvore não é? e nós vamos ter muito mais facilidades com os nossos filhos e é melhor fazê-los chorar agora reclamar murmurar sim do que nós mais tarde aqui na terra e no além chorarmos por causa deles então a educação diferenciada às vezes a pessoa pergunta mas eu não sei porque esse menino é assim porque eu eduquei todos da mesma maneira primeiro erro se nós somos espíritos diferentes em diversos graus evolutivos nós não podemos educar todos da mesma maneira cada um precisa de um remédio de um tratamento diferente de uma educação diferenciada então observar aquele ali aquele lá mais complicado aquele outro já é bonzinho mas o bonzinho precisa também de se desenvolver de se melhorar então não vamos tratar um frouxo porque já é bonzinho e o outro ali na rédea curta não tratar os dois também o bonzinho também precisa de estímulo de disciplina de organização de amor para se desenvolver porque todos estamos aqui para nos desenvolver aí nós podemos perguntar será que isso é muito complicado e interessante no livro dos espíritos no evangelho segundo o espiritismo aliás Santo Agostinho diz o seguinte que a missão não é difícil olha que interessante e Deus recompensará grande e enormemente e dará outras oportunidades de concluir a tarefa daqueles filhos ingratos que mesmo com a nossa boa educação com tudo que a gente faz mesmo assim porque Allan Kardec pergunta se aqueles espíritos que nós mesmo dando uma boa educação continuam se transviando se os pais tem responsabilidade os espíritos dizem Deus é justo ou seja se os pais fizeram o melhor de si e aquele espírito era realmente um terrorista reencarnar deu umas crianças né e na teoria também é muito fácil a gente falar na prática com os nossos filhos a gente vê que é difícil a gente ensina tudo e o capetinha faz tudo ao contrário do que a gente ensinou e basta ter um público não para ele fazer uma cena pronto já faz aquele escândalo lá então vejam que vamos ter que ter muita firmeza porque saímos agora a família não está destruída não ao contrário tem melhorado muito pessoal vamos ver quando vai surgir a palavra família vem de famulus que eram os escravos aqueles servos que serviam ao senhor então um conceito ainda antigo na Roma ele vai se aperfeiçoando e os clãs e aí vem então as famílias e os pais estavam sempre nas guerras nos exércitos não tinham conhecimento as mães hoje está muito melhor hoje já temos muito conhecimento agora hoje talvez estejamos estragando os nossos filhos também porque a gente pensa ah eu não estou em casa com eles não estou tenho tempo para eles mas o importante não é a quantidade de horas mas sobretudo a qualidade ensina o teixeiro qualidade das horas que de adianta estar todo dia lá enchendo o saco do menino junto dele o tempo todo é uma coisa neurótica não é por aí também não então observar também a questão da evangelização infantil poder trazer a criança para a casa espírita ou para a catequese na igreja católica ou no templo evangélico qual seja a sua religião mas é importante que ela receba uma orientação religiosa ah não mas ele tem livre-arbítrio não tem livre-arbítrio enquanto estiver quando estiver sob o seu comando enquanto estiver sob a guarda dos pais enquanto não tiver a maioridade o livre-arbítrio quem responde são os pais aliás se ele cometer crimes menor de idade quem responde são os pais então se você acha que o espiritismo é uma coisa boa para você e o é então a gente tem o dever de orientar e se aquele filho nasceu em nossa família ele vai seguir mas na minha esposa é evangélica não tem um problema uma semana vai para a catequese evangélica uma semana vem para a evangelização infantil se for o caso ou então quando a criança tiver condição de decidir ela também pode decidir mas não pode ficar sem uma educação religiosa e a gente saber que nem a escola porque a escola instrui quem educa são os pais nem a evangelização infantil vai fazer o trabalho ela não vem para substituir o trabalho dos pais porque o evangelizador e o professor não tem autoridade como o pai e a mãe tem não tem o carinho não tem a a conexão com o filho como o pai e a mãe tem né então nós estamos vendo hoje diz Heloisa Pires citando um autor estrangeiro que hoje faltam frustração paternagem e maternagem são expressões de Whitcote frustração porque os pais não deixam a criança se frustrar fazem todos os desejos dela não eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive mas você chegou a ser uma boa pessoa hoje porque você teve essas privações essas necessidades essas lutas se você tivesse tudo fácil talvez hoje você estivesse nas drogas então o grande educador Jesus há dois mil anos já nos disse que o vosso dizer seja sim sim não não porque tudo que ultrapassa dali provém do mal então os pais quando os filhos perguntarem papai posso fazer isso papai posso fazer aquilo o pai meu filho eu vou pensar aguarde papai vai pensar porque eles pegam a gente surpresa e a gente apressado quer agradar e diz sempre sim quando muitas vezes deveria dizer não então é melhor dizer não agora quando é adequado e ele perceber que não adianta cansar a gente porque tem filho que fica perturbando olha você vai ficar de castigo se continuar insistindo papai só vai dizer uma vez é não se ficar insistindo então as punições palmadas não isso tem até uma lei agora um projeto de lei os pedagogos orientam que a gente pode usar os castigos olha você vai ficar sem jogar videogame você vai ficar sem poder brincar com seu amigo sem ir para a casa dele começar a estabelecer e as crianças saberem que para ter benefícios tem que ter compromissos e aí vai estabelecendo os limites porque é ali que vamos começar a forjar o carácter daquela criança porque se a criança bate o pé e tudo que ela faz aquela começa a ficar roxo prende a respiração para a mãe ficar e a mãe chega abanando faz tudo não aí ele já fica usando como chantagem então os filhos tem uma coisa que é a insistência e quando eles descobrem que os pais tem um defeito chamado impaciência o pai quer você vai livre daquela confusão aí ele sabe que você fica insistindo 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 o pai vai acabar cedendo então não deve ceder que o vosso dizer seja sim sim não não é melhor dizer não agora do que no além depois ficar chorando as consequências de um filho que tem todos seus desejos satisfeitos então ele não tem limites então quando ele se torna um adulto ele vai ser um tirano vai ser um déspota quem foi a mãe de Adolf Hitler quem foi a mãe de Gensis Kahn quem foi a mãe de Herodes o grande que manda matar cerca de 10 mil crianças segundo a narrativa dos historiadores de Flávio Josefo a matança dos inocentes destes homens quem foi a mãe de Amindadá de Stalin e de tantos homens cruéis na humanidade eles tiveram pais e tiveram mães será que seus pais souberam dizer não para eles ou ao contrário os pais super protegiam como um e José Raul Teixeira narra esse caso uma menina linda de olhos azuis clara de uma família simples ela resolve ir atravessar a avenida para tomar o sorvete e é atravessada por um carro desgovernado que bate contra a mureta e ela desencarna na hora ali naquele mesmo local 18 anos e o adolescente embriagado que dirigia o carro em 10 minutos o pai um médico muito famoso da cidade chega com uma injeção aplica nas veias do jovem para que quando a perícia chegasse não detectasse o álcool correndo no seu sangue e aí outros vão dizer que já era a terceira vítima que ele matava porque vivia dirigindo embriagado já era a terceira pessoa que ele assassinava mesmo que tire o crime de dirigir embriagado ele responderá pelo crime de assassinar alguém mas aí o pai vai como muitos pais podem fazer contratam advogados para definir o meu filho o professor que muitas vezes vai chamar a atenção muito justa e corretamente e o filho muitas vezes precisa escutar aquilo o pai vai tirar satisfação com o professor porque o meu filho não é não é seu filho em primeiro lugar e aí os pais se projetam nos filhos se alguém atacar o nosso filho é como se estivesse atacando a mim mesmo e quantas vezes eles vão precisar passar por frustrações Alberto Almeida ensina por exemplo que a gente super protege tanta criança que a criança não aprende a lidar com os sentimentos naturais da vida a criança tem um peixinho no aquário o peixinho morre o que o pai faz vai lá correndo já vai para a loja compra um outro peixinho igual e coloca no aquário para a criança não perceba quando a morte é um fenômeno biológico natural o que a gente deve fazer olha meu filho o peixinho desempeixou não é vamos pegar o corpo do peixinho olha o peixinho não está mais aqui não aqui é o corpinho dele só vamos fazer vamos viver o luto vamos viver aquela experiência e aí a gente vai e pode até fazer o enterro ali do peixinho a criança vai chorar chora chora qual o problema de chorar é melhor que os nossos filhos chorem do que nós choremos por eles mais tarde e aí depois que está melhor meu filho o que você acha que tal a gente comprar um outro peixinho pronto compra outro peixinho depois mas a gente está naquela aquele sentimento de culpa por causa da nossa ausência do lar mas no passado também os pais não tinham tempo de educar os filhos primeiro que os pais antigamente mal falavam com os filhos só falavam para puxar a orelha e bater batiam mesmo batiam às vezes espancavam as crianças os adolescentes e mal se dirigiam aos filhos não abraçavam não tinha aquele carinho como hoje a gente tem hoje nós somos muito mais dedicados do que antigamente e a mãe também pessoal a mãe trabalha vocês acham que a mãe não trabalhava não? a mãe trabalhava também trabalhava talvez muito mais do que hoje porque acordava cedo tinha que rachar lenha o fogão a lenha tinha que pegar os ovos lá no galinheiro tinha que matar a galinha e despenar a galinha tinha que lavar roupa no tanque na mão não tinha máquina de lavar passar era no ferro em brasas né? de estender no varal não tinha fralda descartável não tinha secretária também não tinha dinheiro normalmente para pagar secretária babá então as mães não tinham elas tinham cuidado da criação ia tirar leite da vaca e tinham que cuidar das coisas arrumar a casa varrer vocês acham que ela tinha tempo de ficar conversando com os filhos? então paremos com esse sentimento de culpa que não é verdade não é correto agora também não exageremos na carga agora fazer horas extras né? assumir cargos de chefia que vai trabalhar mais do que a hora normal muitas vezes e se ausentar do lar não é isso não porque a gente quer compensar aquela nossa culpa dando coisas aos nossos filhos eles passam o dia com a babá e quem vai dar orientação para ele é a babá é a televisão é a internet é o videogame é o colégio então é muito importante que a mãe quando chega olha não deixa que hoje eu vou dar banho nele aí ela dá banho alimentar a criança o bebezinho aquele contato que o criança que a criança ela não distingue ela tem máscaras faciais que ela vai ali reconhecendo aí quando ela se aproxima eu me alivio daquela dor da cólica me alivio do xixizinho que eu estava sentindo da fome que me doía ela vai associando depois é que ela vai sabendo quem é pai quem é mãe então é importante ter mais essa quantidade de horas então este investimento que a gente vai fazer não é perda de tempo não é tempo que a gente investe para depois não ter dificuldades problemas com os nossos filhos ter esse amor esse carinho essa compaixão então a gente vai ser um pai amigo mas não é amiguinho do filho tem um papel em hierarquia familiar o pai no lugar dele o avô e a avó não podem estragar os filhos cada um tem o seu papel nós temos que educar os avós também porque eles estragam as crianças muitas vezes é verdade e ainda acham que sabem mais do que a gente não é? às vezes gera problema a sogra então é uma coisa pessoal o cismo com sogra eu tenho uma sogra maravilhosa e a minha esposa então tem uma sogra mais excelente ainda a minha mãe bom meus amigos o nosso tempo já está chegando para nós concluirmos então eu vou ver se eu gravo essas outras palestras tem muito material que a gente colecionou estou estudando montando agora esse assunto prometo que vou trazer mais material depois ou disponibilizar em DVDs em CDs ou em MP3 e lembrar então da mensagem de Calil Gibran e encerrar com a poesia que o nosso querido José Raul Teixeira costuma concluir em suas palestras e pedir nesse finalzinho que nós façamos uma vibração por ele por esse expositor tão querido tão dedicado que fala muito bem o espanhol também fala com versatilidade o inglês e que tem realizado um trabalho tão bacana tão dedicado deixou de casar chegou a ter uma noiva mas deixou de casar para se dedicar a divulgação da doutrina espírita com muito conhecimento com muita lucidez e com muito muito amor ao que ele faz vossos filhos não são vossos filhos são os filhos e as filhas da ânsia e da vida por si mesma vem através de vós mas não de vós e embora vivam convosco não vos pertencem podeis outorgar-lhes dar-lhes vosso amor mas não os vossos pensamentos podeis abrigar seus corpos mas não suas almas pois suas almas moram na mansão da manhã que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho podeis esforçar-vos por ser como eles mas não procureis fazê-los como vós porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas o arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria pois assim como ele ama a flecha que voa ama também o arco que permanece estável e José Silveiro Horta na psicografia de Francisco Cândido Xavier nos traz uma versão do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus na luz dos sóis infinitos Pai de todos os aflitos neste mundo de escasseus santificado Senhor seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime concórdia ternura e amor venha ao nosso coração o teu reino de bondade de paz e de claridade na estrada da redenção cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra nos céus como em toda terra de luta e de sofrimento evita-nos todo o mal dá-nos o pão do caminho feito da luz no carinho do pão espiritual perdoa-nos meu Senhor os débitos tenebrosos de passados escabrosos de tanta iniquidade e de tanta dor auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que ainda vivem longe do bem com a proteção de Jesus livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da tua luz que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade onde se faça a vontade do teu amor e que assim seja